Um mês e o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo se for arrependimento Me tira daí Você ainda não me tem medo Nem me conhece direito Mas já posso te ver E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu só sou um acento, meu fim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome Desculpa, pai, mas ela é só minha Se é tempestade, eu te imploro arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa E por mais uns anos você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo vai ser no seu abraço Como você tem umas calças simples Uma beleza Você conseguiu com isso Então eu espero bem Você é uma alegria Quando eu tenho isso Você já conseguiu Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Você ainda não me tem inteiro Mas já posso te ouvir E quando eu tenho a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Não me aceito, choro E fica muito bem Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia é só tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade e todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece muito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver No século, choro E fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você E eu não vou te dar pra você Eu não vou te dar pra você A CIDADE NO BRASIL Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no creio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nasceu No creio do exigir Outra vez acontecer Não acredito Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero vencer Pois Ele tem que nos nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem pureza real Eu sou milagre da vida Milagre da criação Pois ele em mim fez nascer Eu sou o milagre Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da criação Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da criação Eu sou o milagre da criação Eu sou o milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da criação Eu sou o milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer O sério que me fez, o sério que me fez O sério que me fez, o sério que me fez